Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e estou te convidando a participar do nosso curso para saber mais sobre a modalidade de terreno e construção. Você que é engenheiro, arquiteto, construtor ou está trabalhando com essa modalidade e viu a evolução, são mais de 85% dos créditos da Caixa Econômica Federal aprovado nessa modalidade. Com carência e deficiência de profissionais, essa modalidade precisa de profissionais como você e com cursos como o nosso. Venha fazer parte desse curso e entender mais sobre a parte desde a aprovação do crédito até a construção de novos e conhecer a nossa plataforma de soluções, a Unicons Tecnologia. Estamos aguardando você no nosso curso, Construtor União. Você sonha, nós realizamos.